Olá galera tudo bom com vocês estou aqui com vocês aqui eu sou diamante craft vocês aí que estão aí vamos fazer aqui um game play aqui de um jogo muito bom muito bom da hora mesmo mente fácil questão que você faz joga esse jogo vamos lá a gente eu tô falando aqui ó muito bom já estou aqui já que ele já não fiz isso tá bom que será que esse jogo muito bom começa com essa opção essa é a moto que é uma vespinha né né e vamos lá vamos lá eu tenho que clicar em avançar já pulei a missão já vou para a missão 2 tá certo é a missão difícil atualizar jogar assim mesmo lá jogar assim mesmo processo tráfico ride um gráfico muito bom opa nesse lado aqui ó nesse lado aqui ó você espera na mão no seu dedo polegar direito você acelera que você quiser frear você joga no ponto no polegar esquerdo se dá um toque aqui ó na marchinha aqui ó ó ó ó Ah, foi o tempo, acabou o tempo Não acredito, vou de novo Foi o tempo, acabei esquecendo o tempo De acelerar e fui frenando Olha aqui tá, polega direito Você vai muito bom nesse jogo Pode baixar, gente Vamos lá, missão Acelera, topado Ah, caí Nossa, olha o carro que tá Vamos lá, vamos lá Acelera, acelera, acelera Continua grátis Grátis, apareceu aqui um vídeo Propaganda, um anúncio Vai ser o dia Só que a gente teve até um susto Eu botei esse jogo Porque nunca gostei Não sabe nem como pender esse jogo Mas aqui joga muito bom, né Magic Rouse Vamos lá, fechar, vou continuar Fechando Ai Ai Então galera, esse foi o vídeo aí que Aí se você gostar do nosso vídeo Se você gostar do nosso vídeo aí que quiser Colocar metro, red Deixa o anúncio que tá aparecendo Eu tô sentindo aqui um anúncio Esse aí é da Google Google Adsense Eu achei muito bom Então galera Pra você Tá bom Beleza galera Tchau